Olá meus caros, boa noite. Olha só, essa daqui é a questão 58 da prova do ITA do ano passado, ok? A intenção aqui na questão é mostrar, por exemplo, que um livro como esse daqui, um livro bastante utilizado em escola pública, ok? Para você aí que está estudando ser um determinado material específico para esse tipo de prova e também esse tipo de prova aqui consegue te dar uma boa base para tu também fazer o Enem, né? Uma boa base mesmo. Então, aqui no livro, é um livro bastante utilizado nas escolas públicas, que é o livro do Ricardo Feltre, o volume 3 Química Orgânica. Lá no capítulo 15, ok, desse livro eu estava dando uma olhada, é como se essa questão aqui tivesse sido tirada de lá. Então, já dá um entendimento de que dá para você fazer uma prova como essa estudando por um livro, né, a parte de química orgânica, ok? Dá para fazer utilizando um livro como esse daqui, um livro de ensino médio, certo? Bastante utilizado aí na escola pública. Então, olha só o que diz a questão. Considere as seguintes afirmações sobre características de óleos e gorduras. Aí ele fala, primeira afirmação, né? Em temperatura ambiente, óleos são líquidos e gorduras são sólidas. Segunda afirmação, óleos são ricos em ésteres de ácidos graxos insaturados, ao passo que gorduras possuem predominância de ésteres de ácidos graxos saturados. Dois. Terceira. A reação entre óleos ou gorduras com hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio produz sabão. E a quarta. Quanto maior é o índice de saponificação, maior a massa molar média do triglicerídeo do óleo ou da gordura. Por índice de saponificação, entenda-se a massa de KOH, hidróxido de potássio, em miligramas necessária para saponificar uma grama de óleo ou gordura. Das afirmações 1 a 4, acima destacada, são corretas? Ele quer que você julgue e veja as corretas. Então, vamos lá. A primeira afirmação. Em temperatura ambiente, óleos são líquidos e gorduras são sólidas. Lá na página 339, no capítulo 15, tem aqui essa explanação. Uma classificação de grande importância prática é a que divide os glicerídeos em óleos e gorduras, que são glicerídeos. Também lá na página tem, nesse capítulo, tem essa definição. Glicerídeos ou glicéridos são ésteres da glicerina com ácidos graxos. Você tem aqui uma substância, aqui nessa equação química, que é a glicerina. A glicerina, na verdade, é um álcool, um triol, função álcool, ou seja, hidroxila ligada a carbono saturado. São três hidroxilas ligadas a cada um desses carbonos saturados. Carbono saturado é um carbono que só faz a ligação simples. E aqui, nós temos, na direita, essa parte aqui, ó, são ácidos. Ok? Chamados de ácidos graxos, porque esse R, em cada um deles, é uma cadeia muito grande de carbono. Aí são chamados de ácidos graxos. E nessas cadeias nós temos ligações simples, ligação dupla, ok? As insaturações, né? E quando você tem esses três, esse primeiro eu vou chamar aqui, ele chama só de R. Vou chamar de R1. Aqui no segundo ele chama de R', eu vou chamar de R2. E aqui R3, ok? Esses três ácidos aí, quando eles reagem, né, com a glicerina, eles produzem os... A fórmula geral aqui dos glicerídeos, ok? E no final também ocorre a produção de água. Nessa reação da glicerina com ácidos graxos, próximo de glicerídeos. E os glicerídeos são divididos em um determinado tipo de classificação entre óleos e gorduras. Quando é que é um óleo? Aqui na figurinha, né, um óleo. E aqui uma gordura. Uma banhazinha de porco, né? Óleos, quando são líquidos em condições ambientes. Vamos botar aqui 25 graus Celsius. E gorduras, quando são sólidos em condições ambientes. Ok? Então, é... Esse tipo de classificação para classificar os glicerídeos em óleos e gorduras. Gorduras, quando são líquidas, né, em condições ambientes. E gorduras, quando são sólidas, em condições ambientes. Então, essa afirmação está correta. Então, lá na página 339, você encontra essa parte aqui sobre óleos e gorduras. Né? No capítulo 15. Ok? Vou baixar aqui. Pronto. Certinho. Certo? Ok. Próxima afirmação. A próxima afirmação diz o seguinte. Óleos são ricos em ésteres de ácidos graxos insaturados. Ao passo que gorduras possuem predominância de ésteres de ácidos graxos saturados. Ok? É o seguinte. Quando você tem aqui os... Os glicerídeos, que são ésteres, né? Aqui, ó. Função éster. Ok? Então, essa cadeia proveniente dos ácidos, que eu chamei aqui de R1, R2 e R3. Aqui, ó. Elas podem vir provenientes só de carbono fazendo ligação simples, ou seja, cadeias insaturadas. Ou... Cadeias saturadas, ok? Desculpa. Cadeias saturadas. Ou pode vir com ligações duplas, não é? Insaturações, ou até mesmo aí ligação tripla. Ok? São as insaturações. Aqui, levando em consideração carbono-carbono. Insaturações. E aí, ligação simples carbono-carbono. Saturada. Ok? Então, quando tiver uma cadeia carbônica que só tem ligação simples carbono-carbono, é uma cadeia saturada. Se aparecer pelo menos uma ligação dupla ou ligação tripla carbono-carbono, nós temos aí cadeia insaturada, né? E aqui, ligação simples, cadeia saturada. Ok? Ligação simples carbono-carbono, né? Na cadeia carbônica, nós temos uma cadeia saturada. E se aparecer ligação dupla ou ligação tripla carbono-carbono, nós temos cadeias insaturadas. Não sei se é porque eu estou com sono, mas vou repetir novamente. Ok? Nesses grupos R provenientes dos ácidos graxos, na formação dos glicerides, pode ocorrer que tenha somente ligação simples. Ok? Carbono-carbono, aí você vai ter cadeia saturada. Se aparecer ligação dupla ou ligação tripla, nós temos cadeias insaturadas. Ligação simples, cadeias saturadas. Se aparecer ligação dupla ou tripla, cadeias insaturadas. Certo? Beleza. Então, voltando pra cá, o que ele diz? Como ele não faz uma exclusão aqui, né? Por exemplo, você pode ter um óleo. Ok? Um óleo. Um óleo. E aqui uma gordura. Digamos que no óleo... Digamos que no óleo... Digamos que no óleo... Né? Digamos que no óleo... 98% dos glicerídeos sejam com cadeias insaturadas. E os outros 2% sejam com cadeias saturadas. Como ele fala aqui, os óleos são ricos. Então, um óleo vai ser rico em glicerídeos, ok? Com cadeias insaturadas. Enquanto que as gorduras vão ser, digamos aqui também, 98% dos glicerídeos presentes na gordura, sejam de cadeias saturadas. E os outros 2% de cadeias insaturadas. Ele não tá fazendo aqui uma exclusão. Ele só tá dizendo que são ricos. Fazendo uma distinção em termos aí... Com a comparação de um pro outro, em termos aí, digamos, percentual. Ok? E como é que você pode ter essa afirmação? Lá no... Na página... 341 do livro, também no capítulo 15, tem esse índice aqui, ó. Índice de iodo. Ok? O que que diz o índice de iodo? Número de gramas de iodo necessário para reagir com 100 gramas de óleo ou gordura. Quanto maior for o índice de iodo, maior será o número de ligações duplas existentes no óleo ou na gordura. Ou seja, insaturações. Ok? Então, lá também nós temos essa tabela, ó. Ok? De óleo e gordura. Onde nós temos aqui nessa coluna, na direita, essa coluna aqui que eu tô marcando, índice de iodo. Observa bem, que na manteiga e na banha de porco, que são gorduras, o índice de iodo, o índice de iodo é menor do que no óleo e nos óleos. Aqui óleo de algodão, óleo de linhaça, ok? É menor. Ok? É menor. Então, o que nós podemos concluir sobre essa afirmação? Sobre essa afirmação, pode existir algumas situações? Pode. Mas, no geral, ocorre isso. Ok? Entre óleos e gorduras em relação ao número de ligações duplas. Então, o que ele tá dizendo aqui, ó. No livro sobre o índice de iodo. Quanto maior for o índice de iodo, maior o número de ligações duplas. Ou seja, maior o número de cadeias insaturadas. Então, os óleos, eles têm aí, na sua composição química, no geral, substâncias que possuem o quê? Esses estres, né? Esses glicerídeos. Cadeias carbônicas insaturadas. Ou seja, com uma grande presença de ligação dupla, até mesmo ligação tripla, ok? Em relação às gorduras, certo? Então, aqui no livro tem essa informação, ok? É um processo reacional onde você vai submeter tanto o óleo quanto a gordura a um determinado composto que nesse composto contém aí iodo, certo? Contém iodo. É um processo de reação, de adição, que é a absorção do iodo, né? Então, quanto maior for essa quantidade de ligações duplas, então maior o índice de iodo, mais a substância vai conseguir reter essa quantidade de iodo nela, através de um determinado tipo de reação aí, né? Que é um processo no final das contas de adição, ok? Aí, quanto maior for esse índice de iodo, mais evidencia maior número de quantidade de ligações duplas. Então, no geral, nos óleos, o índice de iodo é maior do que na gordura. Então, isso evidencia uma maior quantidade de ésteres com cadeias insaturadas. Enquanto que nas gorduras nós temos uma maior quantidade de ésteres, né? Os glicerídeos com cadeias saturadas, ou seja, ligação simples, carbono-carbono. Então, essa afirmação é verdadeira, certo? Beleza! Segunda, ou terceira afirmação. Na terceira afirmação, diz o seguinte, a reação entre óleos ou gorduras com hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio produz sabão. Lá na página, ainda 341 e também na 346, no capítulo 15, você vai ver aqui essa informação, ó. Aqui embaixo, tá ok? Aqui embaixo. Hidróxido de potássio. Aí ele diz, sabões, sabões à base de hidróxido de potássio, em geral são mais moles. E sabões à base de hidróxido de sódio, desculpa. Hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio. Sabões à base de hidróxido de sódio, em geral são mais duros. E sabões à base de hidróxido de potássio, são mais moles e usados, por exemplo, em cremes de barbear. Então, olha só. A reação com uma dessas substâncias, com um desses hidróxidos, um hidróxido, pode ser outro hidróxido também, ok? É chamada aí de reação de saponificação dos glicerídeos. Aqui nós temos um glicerídeo, que é um éster, ok? Proveniente de onde? Dessa reaçãozinha aqui, ó. Dessa reação aqui, da glicerina com ácidos graxos. Aí se produz quem? Um glicerídeo, né? Um glicerídeo, que vai estar dentro da composição dos óleos e das gorduras, ok? E aí, quando você coloca ele para reagir com um determinado hidróxido, ok? Uma base forte. Aí você produz novamente a glicerina e, ao mesmo tempo, no final, você produz sais. Essas três substâncias aqui são sais, ok? Onde na sua composição nós temos aqui quem? Sódio. Se fosse, se a base tivesse sido hidróxido de potássio, aí seria um sabão à base, um sabão onde na sua composição teria o potássio, ok? Então, esse tipo de reação é chamado de reação de saponificação dos glicerídeos. Então, tanto faz hidróxido de sódio quanto hidróxido de potássio. No final das contas, se você misturar com óleo ou gordura, vai ter uma reação de saponificação e vai produzir um sabão, tá bom? Então, essa afirmação também é verdadeira, ok? Essa afirmação também é verdadeira, ok? E a nossa última afirmação, a quarta. O que diz essa quarta afirmação aí? Ele diz o seguinte, quanto maior é o índice de saponificação, maior a amostra molar média do triglicerídeo, do óleo ou da gordura. Por índice de saponificação, entenda-se a massa de KOH, o hidróxido de potássio em miligramas, necessária para saponificar uma grama de óleo ou gordura, ok? Lá na página 341 desse mesmo livro, tem o seguinte, tem essa informação, índice de saponificação, ok? O que é o índice de saponificação, o número de miligramas de KOH, que é o hidróxido de potássio, necessária para só saponificar completamente uma grama de óleo ou gordura. Aí ele fala, quanto maior for o índice de saponificação, quanto maior for esse índice, que é esse índice de saponificação, menor será a massa molar do óleo ou da gordura. Só que aqui ele fala, ok? Quanto maior for o índice, que é o índice de saponificação, maior a massa molar média. Na verdade é menor, ok? Em vez de ser maior, que ele fala aqui, ó, maior a massa molar média do triglicerídeo, na verdade. Quanto maior for o índice de saponificação, menor é a massa molar média do nosso triglicerídeo, do óleo ou da gordura. Então, essa afirmação aqui está falsa. Só que tem uma situação interessante, ó. Tem uma situação interessante. Como aqui é só uma... Eu não quero estender tanto, tá ok? Não quero estender tanto, mas essa afirmação aqui está errada. Já no livro já disse, é claro, na hora da prova tu pode... Tu pode não lembrar disso daqui, né? Desse detalhe, tá ok? Que aqui está escrito. Mas tem como você, só utilizando esse enunciado aqui, ó. Só utilizando esse enunciado, dá pra você descobrir se é menor ou maior a massa do triglicerídeo, tá ok? E aí você precisa, por exemplo, de uma... Fazer especificar uma reação, botar uma reaçãozinha como essa e depois fazer alguns processos, né? De estequiometria, que dá pra você compreender se a massa do triglicerídeo vai ser... Quanto maior for o índice, esse índice de sabonificação, a massa molar do óleo ou da gordura vai ser maior ou menor, tá ok? Dá pra você fazer isso daí. Só que eu vou deixar isso daí pra um outro momento. Eu não quero estender muito, não. Ok, agora eu tô um pouco com sono. Mas depois eu vou falar sobre o índice de sabonificação e o índice de iodo. Aí eu falo os dois num mesmo vídeo, tá ok? Mas o que eu queria mostrar aqui pra você é que dá pra responder uma questão dessa, de um vestibular tão complexo como esse, que é uma prova tão complexa como essa, que é a prova do ITA. Alguns pontos dá pra você pegar um livro desse daqui, um livro bastante utilizado na escola pública, né? Que é o livro do Ricardo Feltro. Parece que a questão foi desenhada por lá, né? Dá pra você estudar por esse livro vendo uma questão dessa, tá ok? Então, das afirmações estão corretas. Primeira, segunda e terceira. A quarta está errada, por causa daquele detalhe que já foi mostrado. Então, a alternativa A tá aqui a B. A quarta não tá certa, a quarta também não tá certa, todas também não. Na letra A ele fala que apenas A1 e A2, né? Mas, na verdade, A3 também tá correta, ok? Então é isso, meus caros. Então, até o próximo vídeo. E aí é apenas uma orientação de por onde estudar. Tá ok? Valeu e até o próximo vídeo.